Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas, nossa live desta segunda-feira, dia 31 de maio, último dia do mês. Uma alegria poder receber a todos os que estão conosco já há bom tempo, os que estão chegando agora, os que estão chegando hoje, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa reunião virtual, mas não deixa de ser uma reunião concreta, real. É não presencial, pelo menos fisicamente, mas ela é presencial pela energia, pela comunhão de pensamentos, de propósitos. Nosso propósito aqui é orar, aprender. Confraternizar, orarmos juntos, desejarmos o bem coletivo, não apenas o nosso. Fazermos essa conexão da nossa essência, do divino em nós com o nosso Pai, com as forças de luz. Porque muitas vezes a gente perde um pouquinho essa conexão, né? A gente perde bastante nas lutas, enfrentando os problemas, ou a cabeça centrada apenas nas questões materiais. A gente perde essa conexão. Então, a nossa reunião, a gente retoma tudo isso. Procure se preparar para poder estar de corpo e alma aqui no nosso momento, que é um tratamento espiritual, em que nós estamos também recebendo energias positivas, a ajuda que vem dos nossos anjos de guarda, dos espíritos familiares que nos assistem, dos espíritos protetores, que vem atender a todos nós, em nome de Deus, da presença de Jesus, porque Ele disse que quando nós estivéssemos reunidos em nome dEle, Ele estaria presente. Eu estava meditando exatamente nisso agora, né? Jesus entre nós. Estamos aqui reunidos em nome dEle. Tanto quanto a gente puder mergulhar nesta realidade de que Ele está aqui entre nós. Maiores serão os benefícios que nós iremos receber esta noite. está pensando em Jesus. Vá mentalizando Ele chegando em nossa casa. Vamos mostrando a nossa alegria em poder receber o Cristo. Prepare a água que Ele vai abençoar, mas prepare também o coração e a mente para receber as inspirações superiores que a mente dEle vai irradiar para todos nós, cada um de acordo com as nossas necessidades. somos todos irmãos, e quanto mais a gente sentir essa fraternidade, mais facilmente perceberemos a presença amorosa do Cristo. Você poderá anotar o nome de alguma pessoa por quem você quer enviar vibrações. O nome e a localidade onde ela se encontra. Basta isto. Estamos recebendo os irmãos em seus lares. Alguns irmãos estão nos acompanhando também nos hospitais. Estamos recebendo os irmãos que tiveram seus entes queridos, que voltaram ao mundo espiritual, também sejam bem-vindos. O Senhor há de consolar os nossos corações. Então vamos dar início ao nosso encontro com a prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de amor e de bondade, fonte de onde jorra o bem, o amor, a paz, a saúde e a sabedoria. Dando graças a Deus por mais um encontro, por mais um momento em que aqui nos encontramos reunidos a fim de bebermos na fonte da bondade de nosso Pai, onde todos seremos alimentados, onde cada um de nós encontrará o remédio para a sua doença, a inspiração para o seu problema, a luz para iluminar os seus caminhos. que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos, os filhos de Deus em torno da mesa da fraternidade. por isso sentimos desde já este envolvimento, essas vibrações que caem sobre nós como uma brisa, nos acalmando, nos tranquilizando e nos dando a certeza de que Deus está entre nós, de que Jesus está conosco. Como Ele mesmo disse, quando estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. Jesus aqui conosco, vem Jesus, abrimos as portas do nosso lar, abrimos as portas da nossa família e do nosso coração. Fica conosco nesses momentos em que aqui nos encontramos, dialoga conosco, traz, traga-nos o seu evangelho, as tuas palavras, os teus ensinamentos. dá-nos a possibilidade de compreender, mas, sobretudo, a de praticar o que nos ensinaste e permita que a tua presença entre nós por si só, já seja a paz que procuramos, o remédio que procuramos, que precisamos, a orientação que buscamos, a força de que precisamos, porque o Senhor disse que era o pão da vida, então nos alimenta nesta noite, Jesus. Muitas vezes estamos fracos, alimenta-nos, Senhor, dá-nos fortaleza, que o Senhor é a luz do mundo, ilumina-nos nesta noite, permita que teus mensageiros nos atendam em nossas necessidades, do corpo e do espírito, permita que os bons espíritos nos acompanhem, que a falange lhe cura de Bezerra de Menezes, teu apóstolo, possa nos atender, bem como a todos aqueles que padecem, que sofrem, que agonizam, que estertoram. traga-nos, Senhor, a bênção de tua Mãe Maria, para consolar os nossos corações e nos ensinar o amor que ela tão bem exemplificou. E assim, Jesus, em teu nome, nós vamos orar a Deus todos reunidos, dizendo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair ante as tentações, livra-nos Senhor de todos os males, porque teu é o reino, poder e a glória para todos sempre, e assim em nome de Deus damos por aberta a nossa reunião desta noite, que assim seja. bem-vindo, queridos amigos, espero que todos tenham tido um bom fim de semana, alguns eu encontrei ontem em nossa live lá no Centro Espírita Irmã Rosa em Niterói, Rio de Janeiro, outros estou vendo hoje com a mesma alegria e satisfação de estarmos aqui reunidos mais uma vez. escolhemos um trecho para a nossa reflexão que está aqui em nosso livro Levantar e Seguir, nosso mais recente livro, um trecho do Evangelho, que está em Mateus, versículo 9, 13, Jesus estava comendo, sentado à mesa, com pecadores e publicanos, quem eram os publicanos? publicanos eram os cobradores de impostos, gente que não era muito bem vista, não era querida pelo povo, não era querida por ninguém, cobrador de impostos, ninguém gosta, ninguém gosta, né? Os publicanos, ainda mais na época, eles iam fazer as cobranças do imposto na casa da pessoa, e se a pessoa não pagava, eles penhoravam, eles expropriavam bens ali da casa da pessoa, animais, móveis, tapetes, o que for, para pagamento do imposto que era dado a Roma, isso também revoltava muito os judeus, né? Porque o imposto não ia para o domínio dos judeus, e sim, iria, era destinado a Roma, que dominava ali a região da Judeia, da Samaria, da Galiléia. Mas, Jesus estava comendo, sentado à mesa, com pecadores e com publicanos. Quando os fariseus viram isso, ficaram escandalizados. Porque a mentalidade religiosa de então, que pessoas de segunda categoria, vou usar uma expressão aqui, pessoas da ralé, pecadores, pessoas, né? Pessoas que estavam condenadas por Deus, não mereciam ter qualquer tipo de consideração. E os publicanos, que eram os cobradores de imposto, também, eram pessoas desprezíveis. Então, quando os fariseus, que eram aqueles que eram representantes do sacerdócio dos judeus, ligados, ligados, né? As funções do templo religioso, eles se escandalizaram. Porque, sendo Jesus, né? Ou, uma vez Jesus tendo-se anunciado como um enviado de Deus, ele era inconcebível que ele estivesse ali sentado na mesa com pecadores, prostitutas, né? Órfãos, viúvas, leprosos. Jesus andava com essas pessoas. Ele não evitava. Ele, inclusive, nesta cena aqui, ele estava sentado à mesa fazendo uma refeição. Isso foi um escândalo. Tanto é que os fariseus, quando viram aquilo, chamaram os discípulos de Jesus e perguntaram para eles, o teu mestre, o teu mestre, o teu mestre não tem vergonha de ficar lá fazendo refeição com os pecadores e publicanos? Reprendendo, reprovando. Jesus escutou e falou para eles, olha, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores, não para os justos. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Sacrifício que se costumava fazer muito, né? Sacrificavam animais no templo para oferenda a Deus. Sacrificavam na Páscoa. Era muito comum. Cada família tinha que oferecer um animal em sacrifício no templo. Os fariseus eram muito rigorosos nesse sentido. O sacrifício do jejum, não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia comer em tal horário. E Jesus falou, olha, eu não quero sacrifícios. Eu quero misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Será que a gente é misericordioso? Misericórdia é a compaixão pelas misérias do próximo. Não apenas pela miséria material, mas também pela miséria moral de cada um. Compaixão. Piedade. Um olhar de bondade. Estar compadecido do sofrimento do outro. Tanto é que lá no Evangelho de Lucas, Jesus, numa outra passagem, ele vai dizer, olha, vocês devem ser misericordiosos assim como Deus é misericordioso com vocês. E naquele momento em que Jesus estava fazendo a sua refeição com os pecadores, com os miseráveis, vamos assim dizer, miseráveis do ponto de vista material, miseráveis do ponto de vista moral também, no sentido de pessoas que tinham dificuldades, tinham fraquezas, tinham fragilidades, miseráveis do ponto de vista moral também, veja que não há um julgamento, não há um olhar negativo. Pecador não merece castigo, pecador merece misericórdia. Merece oportunidade, merece consideração, merece apoio, e não distanciamento, e não isolamento, e não condenação no fogo do inferno, e não afastamento, dos seus irmãos e do próprio Deus, como acontecia naquela época. Por exemplo, um leproso não poderia adentrar ao templo religioso, porque se entendia que a lepra era um castigo divino por alguma falta, algum pecado que aquela pessoa cometeu. então pessoas assim não poderiam entrar no templo, um cego não poderia entrar na igreja, porque a cegueira dele era um castigo divino. Jesus então vem inverter, Jesus vem trazer uma nova ordem, Jesus vem trazer um novo olhar. Como é que Deus trata os que erram, os pecadores? Trata com misericórdia. Esta é a nova ordem do Cristo, que talvez até hoje a gente ainda não entendeu muito bem, porque eu acho que a gente tem dificuldade de ser misericordioso. A gente hoje é muito mais justiceiro do que misericordioso. A gente está muito mais para a lei do olho por olho, dente por dente do que misericórdia. Óbvio que misericórdia não significa que Jesus aprove os nossos equívocos. Mas ele não nos julga. Ele não deixa de nos amar quando nós nos equivocamos. Ele não deixa de nos amar quando nós, por conta das nossas fragilidades, erramos. Por conta da nossa ignorância. Por conta das nossas fraquezas humanas. Por conta das nossas imperfeições naturais de um espírito que ainda está num processo de evolução. quer dizer, tem uma lógica nisto. Como é que Deus pode nos punir se nós ainda não somos perfeitos? Das duas, uma. Se fôssemos perfeitos, nós não íamos errar. Como nós ainda não atingimos a perfeição, estamos num processo, através das vidas sucessivas, segundo acredite o espiritismo, então Deus entende que a gente não vai conseguir atingir esse patamar da evolução numa única existência. E essa existência, esse processo da evolução, ele é constituído de erros, de acertos, de vitórias, de fracassos. como é que Deus poderia nos julgar se ele nos cria simples e ignorantes e, portanto, sabedor que nesse processo a gente ia em determinado momento ou em diversos momentos se equivocar, como é que ele vai nos punir? Então, o que é que Deus faz? Ele não pune, ele educa, ele corrige, ele orienta. Ele permite até muitas vezes que a gente colhe o resultado daquela escolha equivocada que a gente fez para que nós possamos, no processo da autoeducação, compreender as nossas próprias escolhas e refazê-las. Escolher novos caminhos. Não, não vou fazer mais isso, porque isso eu sei que não deu certo. Agora, eu quero fazer uma coisa que dê certo. E para dar certo, eu vou ter que agir dessa forma. Esse é o processo evolutivo. Mas isto leva milênios. Quanto tempo vai demorar para a gente ser ainda igual a Jesus Cristo? Quanto tempo ainda vai demorar para eu ser um São Francisco de Assis? Muitas encarnações. Muitas e muitas. Então, até lá, eu vou acertar algumas coisas, mas eu vou errar muitas. E está tudo certo. O que eu devo evitar é persistir no erro. Quer dizer, eu já sei que aquilo não dá certo e eu insisto naquilo. Aí é uma coisa que eu devo evitar. Mas mesmo assim, Deus continua me amando. Deus continua amando as pessoas que cometeram os delitos mais reprováveis na história da humanidade. porque Deus tem misericórdia. Ele tem um coração que se compadece das nossas fraquezas, das nossas impossibilidades. e a gente deve construir um coração misericordioso. Porque se eu sou tratado com misericórdia por Deus, por que eu vou tratar o meu irmão com crueldade? e na medida em que eu trato o irmão com crueldade, Deus não pode me tratar com misericórdia. Não que ele será cruel comigo, mas eu vou adotar um critério na medida em que eu julgar serei julgado. Está lá no evangelho, sermão da montanha dito por Jesus. A medida em que julgar serem julgados. Ou seja, de acordo com o meu metro, o metro que eu medir os outros é o metro que eu também serei medido. Quando Jesus surpreende naquela ação, naquele momento com a mulher flagrada em adultério, ele fala para ela quando ela pergunta o senhor não vai me julgar e ele fala não. Ele só diz para ela não volte a errar. E aqueles que estavam com pedras na mão, ele falou para eles tudo bem, vocês querem apedrejá-la? Atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, sem culpa, sem erro, sem equívoco. Tanto é que todo mundo foi largando as pedras. E eu creio que essa é a proposta do evangelho. Vamos largar as nossas pedras. porque se eu atirar pedras amanhã, na medida em que eu julgar, serei julgado. Também estou criando uma lei para mim, que é a lei do quê? A lei da vingança, quer dizer, se eu estou julgando, serei julgado e com o mesmo critério, com o mesmo rigor que eu estou julgando. A pior coisa que talvez que exista para o nosso crescimento espiritual é o julgamento. Não que a gente não possa discernir a conduta certa da errada. A gente tem que fazer isso. Não, isso é certo, isso não é. Mas eu não vou julgar a pessoa. ela errou, mas eu não vou julgá-la. Por quê? Ela errou porque ainda ela não construiu um entendimento, uma consciência melhor. Como eu também em muitas situações, posso não errar naquela situação que eu estou criticando, mas erro em outras. ou será que nós estamos livres de alguma de algum pecado, estamos livres de alguma imperfeição? Não. Tanto é que nesse capítulo aqui eu cito Chico Xavier e foi exatamente a lição que eu mencionei hoje nas redes sociais, que está nesse capítulo 53 do Levantar e Seguir, quando Chico Xavier diz assim, na verdade, ninguém é suficientemente perfeito para exigir dos outros o que ainda não realizou dentro de si. Chico Xavier dá uma chacoalhada na gente aqui. eu me senti chacoalhado. Aí ele fala recordemos Jesus que sendo suficientemente bom, justo, sábio e perfeito não nos julga e sim nos ama a todos nós que ainda odiamos, perseguimos e invejamos. Nós pedimos na nossa prece para que Jesus estivesse conosco. Eu tenho certeza que ele está sentado na nossa mesa como ele sentou aqui com os pecadores. imagine se Jesus só fosse na casa dos justos e ia sobrar pouca casa para ele visitar. Mas é importante que a gente tenha essa consciência. Aquela consciência que uma vez o centurião Jesus estava indo na casa do centurião e o centurião falou assim Senhor não sou digno que entreis em minha morada. Na verdade aqui talvez ninguém seja digno ninguém tem uma santidade ninguém tem uma pureza ninguém tem uma elevação espiritual que faça a luz a receber essa visita do Cristo mas isto não é condição para ele porque ele disse eu vim exatamente para aqueles que estão com as suas misérias com as suas fraquezas que estão ainda equivocados que estão ainda cegos que estão ainda sem um entendimento melhor que estão se comportando trazendo prejuízos para si prejuízos para os outros ou seja Jesus veio para nós só que ele pede uma coisa ele vem e traz a misericórdia a despeito de todos os nossos enganos tropeços bobagens que a gente ainda como disse o Chico a gente ainda odeia não tem momento que você odeia tem uns duram mais outros duram menos mas talvez a gente odeie ainda pessoas que nós invejamos nossa agora aqui o Chico pegou todo mundo pessoas que nós perseguimos pessoas que nós falamos mal pessoas que nós criticamos ah mas elas não erraram tudo bem eu tenho discernimento eu acho que esse ato aqui não é legal não foi certo o que a pessoa fez no entanto eu não misturo o erro com a pessoa e é isso que Jesus fez sempre ele falou do erro né do não amar do não perdoar de ser de sermos egoístas né de sermos orgulhosos de não sermos fraternos isso ele falou mas a despeito de apontar todos os nossos erros ele continuou nos amando os apóstolos aprontaram tudo com Jesus sumiram na hora que ele foi preso Pedro negou Jesus Tomé não acreditou todo mundo ficou com medo mas ele foi lá e continuou amando apareceu para todos eles então esta é o convite que nós precisamos ter para sermos termos um coração mais misericordioso isto vai fazer um bem para nós porque cada vez que a gente evita essa condenação evita colocar a pessoa no lodo evita censurar a denegrir a imagem das pessoas no fundo no fundo nós estamos trazendo energias negativas para a nossa vida porque não vamos esquecer que nós nós também temos temos as nossas misérias nós também temos muitos equívocos muitas imperfeições antes talvez se a gente estivesse no lugar dessas pessoas que a gente estivesse criticando a gente talvez teria cometido a mesma coisa que elas cometeram quem é que pode garantir isso eu posso criticar uma pessoa que cometeu um crime que roubou alguma coisa no supermercado roubou um alimento mas se fosse eu que estivesse passando fome eu não estou querendo justificar eu estou querendo entender que nós humanos somos fracos vulneráveis e que se a gente passar por determinadas necessidades ninguém garante como é que a gente vai agir ainda então vamos fazer com o nosso coração julgue menos procure se compadecer aquela pessoa que errou ela deve estar com algum problema ela deve estar com algum conflito ela ainda não teve né a consciência dos seus erros tanto quanto nós muitas vezes não tivemos no passado e não temos hoje pra tantas outras coisas o melhor é não julgar porque quando a gente julga a gente atrai pra nós o efeito da lei do retorno bom você está julgando então você será julgado com a mesma maneira tanto é que na oração do pai nosso o que a gente fala pai perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido isso quer dizer todavia porém que se eu não perdoo se eu sou um julgador se eu sou implacável se eu sou cruel se eu sou sabe aquela pessoa que vai lá gosta de botar o dedo na ferida dos outros eu serei julgado da mesma forma eu só vou encerrar com uma frase do espírito meimei anota aí não vamos nos lembrar do mal para que o mal não se lembre da gente não vamos nos lembrar do mal para que o mal não se lembre da gente silêncio vamos nos lembrar vamos nos lembrar então vamos nesse momento já que estamos sentado à mesa com Jesus que ele está fazendo a refeição dele com a gente está aí na mesa da tua casa na tua cozinha e se a gente for fazer um exame de consciência a gente vai dizer meu Deus do céu como é que Jesus sabendo quem eu sou sabendo quão pequeno quantos erros quantos equívocos quantos deslizes como é que ele teve coragem de entrar na minha casa hoje mas ele veio ele está aqui ele não não ergueu uma palavra para acusar a gente não fez nenhum sermão para lembrar das nossas misérias das nossas mazelas dos nossos ódios da nossa raiva do nosso desejo de vingança ele simplesmente está comendo conosco está sentado ao nosso lado olha pra nós com ternura olha pra nós com amor ele quer nos transformar essa transformação começa por aí ter um coração misericordioso ele não quer sacrifício ele não quer que a gente faça jejum de alimento ele quer que a gente faça jejum da maledicência jejum de julgamento jejum de preconceito jejum de guerra de ódio de raiva de culpa Jesus quer a paz Jesus veio trazer a renovação e ele continua comendo conosco e a gente aproveita esse momento pra jogar fora as nossas pedras os nossos ódios a nossa condição muitas vezes de queremos ser os donos da verdade e apontarmos o dedo para as feridas dos outros escondendo as nossas feridas escondendo as nossas sombras Jesus conhece as nossas sombras mas a despeito disso ele vem hoje nos amar ele vem iluminar a nossa sombra Jesus Jesus amado obrigado por estar conosco esta noite obrigado por estar ao lado de cada irmão de cada irmã de cada família amor apesar ainda de tantas imperfeições que nos marcam obrigado por entrar em nossa casa por sentar a nossa mesa por comer do nosso pão por confiar em nós por não desistir de nós por entender as nossas fraquezas ainda mas nos estimular a nos fortalecermos a crescermos amadurecermos pelo amor pelo trabalho pela responsabilidade te pedimos abençoe o nosso lar nos ajude Senhor a silenciarmos a não abrirmos a boca para condenar e se possível que possamos ajudar estender a mão compreender perdoar sobretudo perdoar nós que tanto precisamos ser perdoados nos ajude a não exigir perfeição das pessoas a não exigir perfeição da vida porque nos ajude a lembrar que nós não somos perfeitos e está tudo bem o Senhor nos ama por nós é o amor incondicional nos ama porque ama porque somos teus irmãos porque somos ainda criancinhas porque ainda não temos total discernimento abre os nossos olhos Jesus ampara cada companheiro que está participando desta reunião faça com que cada um de nós jogue as suas pedras para não ser amanhã apedrejado para amanhã não ser julgado não ser condenado empare cada irmão e suas necessidades neste teu abraço que nesse instante envolve a cada um no amplexo de energias curadoras em que nos sentimos profundamente amados por ti ó Jesus E agora vamos em caravana com o Cristo em busca daqueles que também estão sofrendo e hoje eu gostaria de ir aos presídios Joguemos as nossas pedras fora Talvez nós se outro fosse a nossa condição talvez pudéssemos estar lá também eu bem sei Senhor isso vamos vamos vendo Jesus levando pão levando remédio levando conforto a esses irmãos levando esperança na transformação da renovação do amor que liberta que cria vida nova naqueles que um dia erraram vamos distribuindo vamos distribuindo também pão e água entendimento misericórdia a quem um dia se equivocou tanto quanto nós também nos equivocamos muitas vezes agora em caravana vamos aos hospitais vamos passando com Jesus em todos os leitos nas UTIs nas enfermarias nos quartos a misericórdia do Cristo vai abençoando a todos aqueles que estão sofrendo os padecimentos do corpo e da alma e nós vamos levando água água pura água cristalina água da paz água que tem o remédio do amor de Jesus vamos levando a boca de cada doente um pouco desta água e vamos dizer a eles a paz do Cristo a paz de Jesus que essa paz se irradie para todos os lares para todos os dirigentes políticos para todos os líderes religiosos que abençoem que abençoem os padres o nosso Papa Francisco abençoem todos os pastores as suas igrejas todos os monges em seus templos todos os rabinos todos os trabalhadores da Umbanda do Candomblé todos os membros todos os membros da Seishonoye da Igreja mediciânica todos do Templo Budista abençoe Dalai Lama abençoe todos os trabalhadores espíritas todas as religiões sejam envolvidos sejam envolvidos pela misericórdia de Deus nosso Pai e é por isso que agora sentimos a bênção de Nossa Mãe Maria e a ela vamos orar todos juntos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus rogai por nós pecadores publicanos rogai por todos os irmãos e irmãs que participam dessa reunião nesse instante pelas famílias que estão orando conosco pelas pessoas anotadas nos comentários da live para vibrações para Davi Augusto Moreno no hospital Unimed de Campo Grande em Mato Grosso do Sul para Leandro para Leandro Narras no hospital Unimed de Guarulhos derramai vossas pétalas curativas calmantes para Maria de Fátima Rodrigues Silva no hospital das clínicas Unidade de Emergência de Ribeirão Preto e para as almas de Heitor Alves Meireles Filho e Aparecida Matias Ramos sejam acolhidos na Pátria Espiritual com todo o amor com todo o amor assim como a todos os nossos familiares desencarnados recebam todos o nosso abraço o nosso perdão o nosso pedido de perdão o nosso pedido de misericórdia ó Senhor rogai por nós agora e na hora da nossa passagem e assim agradecidos por essa noite de bênçãos e de luzes nós pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite graças a Deus gratidão a todos os amigos que oraram conosco temos certeza que foi mais uma noite de grandes bênçãos a todos nós estaremos juntos na próxima quarta-feira 21 horas aqui no Facebook se Deus assim nos permitir esperamos por você para continuar as nossas reuniões de amor de paz de luz e de bênçãos para todos nós paz profunda a todos その e o a Amém.